Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, que Deus abençoe a sua noite e ele te traga o descanso que você tanto precisa pra terminar esse dia em paz. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu vou trazer uma mensagem que saiu diretamente do coração de Deus para o seu coração. Eu quero trazer uma mensagem para que você se lembre onde você deve depositar as suas forças, a sua fé e a sua esperança e eu quero que você vá dormir com toda a certeza de que você pode colocar a cabeça no seu travesseiro e ter a tranquilidade de que existe um Deus justo e amoroso que quer cuidar de você o tempo todo. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho também pra que o YouTube avise você quando eu colocar uma oração nova, uma mensagem nova aqui no YouTube, tá bom? Então, vamos fazer uma reflexão, né? Nos dias de hoje, nós vivemos em um mundo totalmente capitalista, um mundo competitivo, não é assim? Muitas pessoas têm colocado o seu coração e a sua esperança no dinheiro, nos bens materiais, na própria imagem e no seu status diante da sociedade. Só que infelizmente, elas se esquecem de Deus e colocam a sua fé naquilo que o diabo pode roubar, matar ou destruir. Ou seja, coisas fúteis, coisas passageiras. E por isso eu quero que você reflita comigo, o que você considera realmente importante na sua vida? Aonde está o seu coração? Aquilo que você passa a maior parte do tempo pensando, refletindo, preocupando, é aquilo que está no seu coração. E por isso, até mesmo nós cristãos, precisamos parar pra analisar se Deus realmente está no centro do nosso coração. Porque de vez em quando a gente se perde pelo caminho, de vez em quando a gente começa a focar em outras coisas e então o senhor precisa nos chamar de volta e é por isso que eu quero trazer essa mensagem pra você. Então responda pra mim com toda sinceridade, se você perdesse tudo hoje, aonde estaria a sua força, a sua segurança e a sua alegria? Em que você se apegaria se todas as coisas começassem a dar errado na sua vida? Eu sei, é difícil pensar dessa maneira, nós nem gostamos de falar sobre isso, mas é muito importante nós entendermos aonde está o nosso coração e na Bíblia nós lemos a respeito do profeta Abacuque. O profeta Abacuque com certeza estava passando por um momento muito complicado e com certeza ele vai nos ensinar nessa noite como agirmos se alguma coisa acontecer de errado na nossa vida. Então vamos ler o que está escrito em Abacuque, capítulo três, o versículo dezessete e o dezoito. Olha o que ele disse. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha que confissão maravilhosa, irmãos, esse homem de Deus, ele disse que ainda que tudo desse errado na vida dele, ainda assim, ele exultaria no senhor e se alegraria no Deus da sua salvação. Você já reparou que quando você está muito firme com Deus, ele se torna a coisa mais importante da sua vida e você começa a reparar o quanto que as outras coisas são insignificantes. É assim que nós devemos viver diariamente, na certeza de que Deus é o nosso senhor, o nosso salvador, o Deus da nossa salvação, como Abacuque falou. Então, meu irmão, nós precisamos colocar Deus nesse lugar, no lugar onde ele é o centro da nossa vida. Com isso, todas as outras coisas estarão debaixo do governo dele, estarão no controle dele. Então, mesmo que algo dê errado, mesmo que pareça que as coisas estão fora de controle, na verdade, Deus está movendo as peças. Por quê? A Bíblia diz em Romanos oito vinte e oito que o senhor faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não são todas as pessoas que desfrutam dessa promessa. Essa promessa é para aqueles que amam ao senhor e para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E nós vemos um exemplo muito claro disso na Bíblia, o exemplo de José. A Bíblia mostra que José, ele teve um sonho de Deus, ele andava com Deus, mas parece que durante toda a sua vida, as coisas não iam pra frente. Parece que pelo contrário, as coisas começaram a andar pra trás. José, ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, o diabo quis roubar tudo de José, mas na verdade, a Bíblia diz que em tudo, José prosperava, porque o senhor era com ele e no tempo certo, Deus honrou a vida de José. E a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é Deus nos exaltar e Jesus disse que aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus não disse que os humilhados serão exaltados, ainda que Deus faça isso, mas Jesus disse, aquele que se humilha será exaltado. Então, é muito importante todos os dias da sua vida, você se humilhar, ou seja, você reconhecer que Deus é o senhor da sua vida e que sem ele você nada pode fazer. Então, José passou por todos esses processos tão dolorosos, passou pelos desertos, pelos vales, mas um dia Deus o exaltou e ele se tornou governador do Egito. Ele pôde abençoar a família dele, fazer o bem pras outras pessoas, ele conseguiu reverter todo o mal em bênção, porque ele não duvidou, ele não reclamou, ele confiou no senhor e continuou obediente, amém? Então, se as coisas estão difíceis na sua vida hoje, não desanime, nós vamos fazer uma oração daqui a pouco e eu tenho certeza, o seu coração vai se acalmar, a sua vida vai começar a entrar no eixo, porque você vai estar na presença de Deus e na presença do senhor, as coisas começam a cooperar para o nosso bem. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e no capítulo vinte e quatro do evangelho de Mateus, Jesus disse que quando os ramos da figueira, eles se renovam e as suas folhas começam a brotar, significa que o verão está próximo, ou seja, se a figueira floresce, é porque bons tempos estão por vir, mas se ela não floresce, é porque não vem o tempo bom. Isso nos mostra que se a figueira não floresce nas nossas vidas, é muito comum acharmos que não há mais motivos pra termos esperança, porque a nossa humanidade, a nossa fraqueza, nos faz entender que será impossível viver em paz e em alegria diante das dificuldades da vida, mas nós devemos ser como Abacuque, porque ele não pensava dessa maneira, ele tinha certeza que mesmo que o mundo desabasse diante dos seus olhos e a esperança de dias melhores não existisse, ele ainda assim se alegraria no senhor e ainda assim o louvaria e com isso o profeta quer nos ensinar que independente do tamanho dos seus problemas, das suas feridas que doem na sua alma, você deve louvar ao senhor, porque o senhor é aquele que te traz paz, te traz força e principalmente é ele que te capacita a vencer tudo neste mundo e é ele que te dá a vitória, amém? E se formos analisar irmãos, Deus já fez tudo por nós. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo oito que ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará todas as outras coisas, graciosamente? Ou seja, Deus já nos deu o principal, Deus já nos deu Jesus que morreu ali na cruz e nos garantiu a salvação e a vida eterna. Isso é a coisa mais importante. Então, se você entender que você já é rico das bênçãos de Deus, que você não é mais miserável, mas que agora você é abençoado por Deus, as coisas começam a mudar, você começa a enxergar o mundo de outra maneira, porque agora você entende que você está do lado do vencedor e você é mais do que vencedor, porque você está com ele, amém? Então, pare de colocar coisas e pessoas acima de Deus na sua lista de prioridades. Em vez disso, faça como o apóstolo Paulo, que declarou que a graça do senhor lhe bastava e que agora ele se alegraria nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Então, meu irmão, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida, se você estiver firmado no senhor, olhando pra ele e se alegrando nele. Os problemas se tornarão pequenos e você, cada dia, crescerá na fé, na graça e Deus vai acrescentando na sua vida, aquilo que é o desejo do seu coração, amém? Então, feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração por você agora e você vai concentrar em Deus e você vai com todo o seu coração, pedir que o senhor entre na sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida pra Jesus, não demora, irmão, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu senhor e salvador, amém? Essa vida aqui não nos dá nenhuma garantia, essa vida aqui não tem futuro, não tem esperança de dias melhores, mas nós que temos Jesus, nós sabemos que ele foi nos preparar lugar, morada e que será uma alegria eterna na presença de Deus. Então, se você entregar sua vida pra Jesus agora, você poderá ter a certeza da sua salvação, porque a salvação é pela graça, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito, é tudo porque Deus nos amou primeiro e ele enviou o filho dele pra morrer na cruz por nós, amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta noite tão abençoada, senhor, nesse momento único em que ouvimos a tua palavra, como é bom, senhor, ouvir uma palavra que alimenta a nossa alma, como é bom, senhor, buscar a tua presença de todo o coração, oh Deus, que o senhor nunca venha nos abandonar, meu pai, essa pessoa que agora está com vazio na alma, muitas vezes ela não entende, porque parece que não falta nada, mas ao mesmo tempo, parece que falta tudo, porque ela não tem sentido a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas, entra nessa casa, entra nessa vida, meu pai, traga a restauração e nesse momento eu oro, intercedendo por essa pessoa e te pedindo, pai, derrama da tua bênção, derrama, senhor, da alegria, da salvação que só o senhor pode nos dar e em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do maligno, toda a obra de Satanás contra a vida dessas pessoas, contra a vida dessa pessoa que está entregando agora a vida pra Jesus, ou meu pai, que essa pessoa venha tomar posse do perdão, da cura e principalmente da salvação, que não é por obras, é pela graça. Jesus, eu quero te agradecer porque o senhor nos amou primeiro, o senhor nos amou, mesmo nós sendo pecadores e inimigos da cruz e eu venho te pedir, Jesus, que o senhor mude a nossa história, senhor, quantas pessoas estão me ouvindo agora, estão com a vida bagunçada, a vida desordenada, nada tem dado certo, mas eu creio que quando o senhor colocar a mão, as coisas vão começar a andar, o senhor vai começar a prosperar, em nome de Jesus, meu pai, muda a situação financeira, muda a situação no casamento, essa pessoa que não consegue ter filho, senhor, abre a madre, senhor, ô Deus, que ela venha ser alegre mãe de filhos, ô pai, eu profetizo em nome de Jesus, senhor, meu Deus, essa pessoa que está solteira, que está solteiro, senhor, não consegue encontrar uma pessoa certa, Jesus, quando o senhor entrar na vida dela e eu creio, vai ser esta noite, Jesus, as coisas vão começar a andar, o senhor vai preparar um homem abençoado, uma mulher abençoada, pai, eu creio, o senhor vai começar a dirigir os passos e todas as coisas vão cooperar para o seu bem, em nome de Jesus, meu pai, esta é a oração mais importante que estamos fazendo agora, para muitos tem sido a primeira oração de muitas que virão a partir de hoje e que o senhor pai possa receber esse pedido, esse choro que está diante do teu altar, essa pessoa que está clamando pelos altos céus, pedindo a misericórdia do senhor, Jesus entra nessa vida agora, Jesus perdoa, restaura, cura, liberta Jesus, traga a paz que excede todo o entendimento, Jesus, muda essa circunstância, Jesus, essa causa na justiça que nunca se resolve, Jesus, essas brigas familiares, tantas coisas acontecendo de ruim nessa família, Jesus, tem misericórdia, senhor, que a partir de amanhã, essa pessoa comece a perceber a mudança, comece a ver a transformação que o senhor está fazendo, oh, aleluia, oh, senhor, eu estou sentindo a tua glória, a tua presença, meu pai, eu quero te agradecer por este momento tão único, senhor, tão especial, aleluia, oh, Deus, aleluia, oh, senhor, obrigado, pai, pela tua glória, pela tua presença, senhor, como é bom, senhor, fazer a tua vontade, como é bom estar aqui, senhor, buscando ao senhor, aleluia, senhor, Jesus, obrigado, senhor, pela tua presença, que enche essa casa nesse momento, Jesus, essa pessoa, pai, ela está em profundo desespero, essa pessoa está no fundo do poço, mas é ali que o senhor encontra ela, Jesus, é nesse lugar que o senhor encontra essa pessoa, glória a Deus, oh, Jesus, faz um milagre, senhor, na vida dessa mulher, senhor, essa mulher amargurada, pai, não consegue perdoar o esposo, não consegue perdoar, pai, tantas injustiças, tantas transições, meu pai, oh, Jesus, entra com provisão, senhor, nesta casa, Jesus, faz um milagre, senhor, neste momento, pai, eu creio, a tua presença está inundando, pai, esta casa, aleluia, Jesus, oh, glória a Deus, obrigado, senhor, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas, oh, aleluia, nós nos alegramos agora na tua presença, senhor, como é bom, meu pai, buscar a tua glória, a tua face, senhor, oh, Jesus, continua derramando, pai, que quando esse vídeo terminar, senhor, essa pessoa continue orando e te buscando, pai, diariamente, glória a Deus, aleluia, Jesus, faz um milagre, senhor, nós confiamos no teu poder, no teu amor, Jesus, nós cremos na tua salvação, que o senhor está operando agora, assim como o senhor salvou o Zaqueu, ele se considerava pequeno demais, mas o senhor entrou naquela casa e o senhor trouxe salvação e eu te agradeço, Jesus, por tudo que o senhor fez nesta mensagem, obrigado pela tua presença, senhor, senhor, que esta pessoa venha ter uma noite tranquila, uma noite de paz, porque ela vai dormir no teu colo, Jesus, eu profetizo isso e que os anjos do senhor venham sobre esta pessoa, sobre esta casa, que o senhor venha guardar e proteger a cada dia, em nome do senhor Jesus, amém, glória a Deus. Meu querido irmão e minha irmã, Deus está na sua vida, eu pude sentir aqui a presença de Deus, aleluia, continue firme no senhor, continue firme porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, entrega mesmo a tua vida pra Jesus, porque as coisas deste mundo são passageiras, as coisas deste mundo vão passar, mas aquele que fizer a vontade do senhor, permanecerá para sempre, glória a Deus. Então, vale a pena, irmãos, vale a pena renunciar o pecado, vale a pena renunciar este mundo, ainda que nada floresça, ainda que as pessoas da tua própria casa não acreditem em você, como aconteceu com José, continue olhando pro senhor, seja pra vida, seja pra morte e Deus vai te dar a vitória, Deus vai te honrar, a presença de Deus vai inundar o teu coração, justamente nos momentos mais tristes e difíceis, você não estará sozinho, porque Jesus disse, eu enviarei o consolador e ele os guiará a toda a verdade, esse consolador é o Espírito Santo de Deus, que está operando na minha vida, está operando na sua vida, aleluia, que o senhor te abençoe e te dê a paz, que o senhor prospere todos os seus caminhos, é isso que eu oro em nome do senhor Jesus, amém, glória a Deus. Meu querido irmão, eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa oração, compartilhe, irmãos, muitas pessoas vão precisar ouvir esta mensagem, esta mensagem veio do coração de Deus pra tua vida, esta oração também vai fortalecer milhares e milhares de pessoas e que você possa ser usado por Deus, para compartilhar com seus amigos, com seus familiares e que Deus te abençoe hoje e sempre, amém. Saiba que todos os dias, às seis horas da manhã, eu tenho colocado uma oração, uma mensagem pra você começar bem o seu dia e nós vamos caminhar juntos, viu? Todos os dias vamos unir a nossa fé e todos os dias, às oito horas da noite, eu tenho colocado a oração da noite, amém, que Deus te abençoe, um grande abraço.